Foi na escola municipal Recanto Feliz, no bairro Pinheirinho, cidade norte de Francisco Beltrão. Todos os estudantes de 4 a 10 anos foram aos corredores usando roupas brancas, segurando folhas e balões. Eles cantaram canções pedindo paz nas escolas. A ação foi coordenada por pais e professores por uma cultura de amizade, amor e paz a famílias e alunos. Nós, enquanto educadores, precisamos reagir, não cansar, não cessar de falar palavras de bondade, ensinamentos que contribuem para a vida dessas crianças, porque eles serão sim o futuro do nosso Brasil, da nossa nação. Precisamos acreditar, disseminar a paz que existe no nosso meio. Podemos construir uma fonte em nós.